Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E esse vídeo tem o que especial? Esse vídeo faz parte de uma campanha de Dia das Mães da Bluestar, aquela empresa maravilhosa de cortadores e acessórios para artesanato e confeitaria. A Bluestar, no dia 15 de maio, vai sortear 7 kits incríveis de produtos e ferramentas. Então vocês não podem perder. Os vencedores do sorteio serão anunciados na rede social da Bluestar e será sorteada uma pessoa por cada canal. Eu já explico. É porque eu e mais seis profissionais, tanto da confeitaria quanto do artesanato, vão fazer um vídeo como esse, cada um em seu canal. Então por isso que são 7 prêmios incríveis. Para participar do sorteio é muito fácil. Você vai ter que publicar uma foto com uma hashtag na descrição que eu vou dizer ao longo do vídeo e você também tem que seguir a página da Bluestar no Instagram. Bom, aí você deve me perguntar, mas Dari, como é essa foto? Bom, você vai ter que postar uma foto de alguma coisa que você já tenha feito com algum produto da Bluestar ou pode ser inclusive uma foto de você assistindo essa aula. Uma foto de você ou da tela do seu computador ou de você virado de costas para a tela do computador com essa aula passando. Desde que a foto tenha relação com a Bluestar e também com a hashtag que eu vou dizer no meio do vídeo. Bom, gente, para começar o nosso trabalho eu já tenho aqui um bolo forrado de rosa bebê. Vai ficar lindo para o dia das mães essa decoração que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão adorar, tá? Para presentear aí a mãe de vocês ou quem sabe a sogra, enfim. Tem diversas opções. Eu estou usando aqui uma placa antiaderente da Bluestar que ela é maravilhosa, ela não deixa grudar nada, tá? Então tudo que você passar aqui você não precisa polvilhar com amido ou açúcar impalpável antes. Ela não gruda. E aqui na minha placa eu vou abrir pasta americana. A mesma cor de pasta americana que eu usei para forrar o bolo. Para abrir essa pasta americana eu vou utilizar minhas réguas niveladoras. Essas réguas niveladoras da Bluestar são maravilhosas porque elas permitem que a gente abra a pasta na mesma espessura. E aqui, ó, eu vou usar hoje para fazer o efeito do bolo uma ferramenta maravilhosa que é o lançamento da Bluestar, tá? São esses cortadores de triângulo. Eu vou usar esse maior aqui porque eu acho que ele vai ficar lindo nesse bolo. Então esses dois pequenos aqui eu deixo de lado e vou usar esse. Dá uma sovadinha na pasta aqui só para ficar mais maleável. E aqui agora a gente vai abrir com um rolinho, ó. Ó que maravilha. A pasta sai toda na mesma espessura. Estão vendo? Ó. É ótimo de trabalhar isso aqui, ó. Bom, aqui agora a gente vai cortar os triângulos, tá? Então aqui, ó, eu vou posicionar o cortador e vou cortar. Ó, faço isso aqui para dar uma afinada. E tiro, certo? Os que ficaram incompletos aqui, eu discarto. Aqui eu vou, com o auxílio de um esteca, eu vou tirar ele daqui, ó. Tirar as rebarbas da minha mão, tá? A gente vai cortar todos esses triângulos já para a gente fazer em esquema de produção, tá? Porque a gente anda mais rápido dessa forma. Então, esses triângulos aqui, eu vou colocar sobre a minha bancada e forrar com plástico filme enquanto eu abro o restante, tá bom? Depois que eu cortei uma quantidade boa, né, de triângulos, eu vou começar a colar no meu bolo, tá? Aqui eu vou usar gel de brilho, tá? Gel de confeiteiro ou gel de brilho. O que eu estou usando aqui é a da Mix. Qualquer um você pode usar. Você pode usar água também, cola de CMC, o que você preferir. Eu gosto do gel de brilho porque o gel de brilho ele cola mais rápido, tá? Ele é mais firme para colar. Então vamos lá. Eu vou pegar, né, o triângulo, passar gel no fundo e vou colar na base do bolo, tá? A gente vai começar pela base, por quê? Pela base a gente consegue, né, estruturar os outros que vêm acima. Então aqui eu colei um, vou colar um do lado do outro, ó. Na realidade, uma ponta do lado da outra, coladinha junto, ó. Então aqui eu colei um, eu venho com o outro, a ponta do outro faz intersecção com esse, tá? Ó. As duas pontas se encontram aqui embaixo. Vamos continuar. Ó. Ó. Aí gente, eu colei toda a base de triângulos e agora que a gente terminou de colar essa base eu vou partir pra camada de cima então eu já pego meu triangulozinho aqui passo um gelzinho de brilho e aqui como vocês estão vendo tem duas pontas essas pontas vão servir pra sustentar o meu triângulo então eu vou colar ele aqui nessas duas pontas e vou fazer isso na continuação de todo o bolo já colei tudo, todos os triângulos e agora eu vou usar uma ferramenta muito comum na confeitaria esse é o alisador de pasta americana da Blue Star é maravilhoso porque ele deixa tudo muito lisinho e eu vou aqui passar só pra uniformizar todos eles porque pode ter algum lugar que não colou direitinho eu vou passando delicadamente aqui não precisa pôr força, tá? é só pra colar muito bem eles pra deixar tudo bem coladinho bom, feito isso agora chegou a hora da gente cortar o coração porque vai ter um coração no meio com o nome mãe eu vou usar esses cortadores de coração da Blue Star que são lindos, maravilhosos porque eles tem esse formato redondinho e você compra o kit assim eu vou usar o maior deles esse aqui que eu acho que vai ficar um espaço legal e um tamanho legal de símbolo aqui pro meio bom, aqui eu vou ter que demarcar, né? mais ou menos a gente vai escolher a parte mais bonita do bolo mesmo que é a mesma decoração no bolo todo sempre tem uma partezinha mais bonita que vai ser a frente eu escolhi essa parte daqui então aqui eu vou posicionar o meu coração aqui, ó essa interseçãozinha aqui nessa cavinha que tem aqui eu vou posicionar nessa interseção das pontas dos três triângulos, ó escolho o meio certinho que eu quero e vou posicionar ela aqui essa ponta de baixo do coração eu vou posicionar ela também na interseção de baixo, ó então ele vai ficar bem retinho no lugar que ele deve ficar, tá? e aqui agora eu vou pressionar pra cortar, ó pressionar bem pra tirar todo né? fazer essa cava aqui, ó e aqui agora é só retirar com a esteca, ó os pedaços que estão sobressalentes aqui eu vou puxar esse daqui aonde você vê que pode cortar com a esteca você pode tirar aqui, tá? a rebaba mas isso aqui vai ser tudo coberto com o símbolo que a gente vai colocar por cima então aqui, ó tira aqui e é isso aqui o nosso coração e agora vem a parte mais divertida que é perolar toda essa parte de cima aqui então aqui eu vou usar um pincel pra blush né? um pincel não muito grande porque senão ele pode manchar o bolo todo vou usar aqui o pó pra decoração perolado da Fab, tá? você pode usar o da preferência de vocês eu adoro esse perolado da Fab vou pegar um guardanapo aqui só pra tirar mesmo o excesso, ó então eu mergulho o pincel aqui dentro pra tirar uma quantidade boa de pó pra tirar todo o excesso e aqui agora eu vou passando por cima, ó gente ó passando por cima pra perolar os triângulos não tem problema se bater um pouquinho no bolo, tá? a intenção aqui é a gente perolar a maior parte de cima pra dar aquele realce, tá? então aqui a gente vai passando em todos eles, ó e já vai dando brilho pra dar um toque mais especial ainda eu tô usando aqui, ó essas bolinhas peroladas, tá? que você pode fazer usando aquele cerealzinho normal que vende no mercado, na loja de confeitaria e misturar com o pozinho perolado da Fab tá? ó, aqui eu vou colocar em todas as interseções dos triângulos, ó então aperto e coloco ó no encontro de três triângulos eu coloco uma pérola eu vou usar aqui agora as réguas niveladoras de seis centímetros pra ele ficar um pouco mais grosso, tá? e vou abrir a pasta aqui, ó eu vou usar aqui um rolinho texturizador também da Bluestar, tá? esse rolinho azul é maravilhoso ele fica muito lindo isso aqui então eu vou passar por cima, ó e temos uma pasta americana texturizada, tá? então eu vou usar aqui novamente o cortador de coração que eu utilizei pra tirar aquela marca ali vou cortar e o coração tá pronto bom, antes de colocar o coração ali eu preciso fazer as letras e eu vou fazer também um efeito de babado nele vou usar agora aqui a pasta branca com a pasta americana branca eu vou abrir aqui aqui eu posso usar novamente as réguas niveladoras de três milímetros, tá? fiz isso daqui vou tirar esse excesso que não me serve esse aqui também e aqui eu vou usar uma régua decoradora da Bluestar, tá? ou régua decorativa como vocês preferirem eles tem vários modelos e esse aqui é o que eu acho lindo pra fazer babado então eu vou aqui, ó posicionar a régua aperto muito bem pra cortar ele vai cortar o formato do babadinho que eu queria aqui eu vou tirar algumas partes que não me interessam e aqui essa parte aqui de baixo eu vou também tirar porque eu vou descartar vou precisar só dessa bordinha decorada ó e aqui vou trazer meu coraçãozinho pra cá vou pegar novamente o gel de brilho passar aqui passar nessa nessa bordinha aqui, tá? ó e aqui eu vou posicionar vou começar a dar a volta por baixo do coração, ó aqui o que é que eu vou fazer? eu vou colocar as duas emendas pra parar tanto aqui nessa cavinha do coração quanto na ponta então aqui eu venho, ó por baixo do coração eu vou fazendo o contorno dele tá? ó como fica legal ó, e aqui eu fiz ela novamente vou tirar novamente o excesso que não me interessa e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó então eu venho coloco as emendas juntas e venho contornando todo o coração, ó até chegar aqui na parte de baixo onde eu vou cortar aonde não me interessa também bom, feito o coração eu vou usar uma estecazinha de ponta redonda, tá? pra furar cada bolinha dessa daqui pra parecer uma renda mesmo então vamos lá agora a gente vai cortar as letras pra fazer, né o nome aqui, mãe eu tô usando aqui o cortador de alfabeto da Blue Star tá? o menorzinho eles tem vários tamanhos letra possível e tudo mais eu só tô usando esse porque vai encaixar direitinho com o nosso coração ali então eu vou pressionar cortar o E como ele é fininho, ó se der trabalho você pode usar uma estecazinha aqui pra soltar ele, tá? sem problema prontinho e agora a gente vai ajeitar eles então aqui eu vou com a esteca por dentro, ó pra consertar toda a rebarbinha que tiver e aqui no caso do ar eu vou fazer um furinho no meio, ó o tio eu vou pegar um pedaço da massa mesmo que eu abri e vou cortar aqui, ó na mão mesmo, tá? uma tirinha mais fina se possível tiro aqui bem deixo bem quadradinho pra combinar com o estilo da letra e aqui na minha mão mesmo é só dar uma torcidinha, ó prontinho agora é só colar no coração vou usar o nosso gelzinho de brilho aqui também pra colar e vou começar colando pelo ar porque aqui eu posiciono o ar no meio certinho certo? ó já coloco o tio também em cima do ar e agora eu venho colando as outras letras o M e o E e agora que eu já terminei, né? a nossa plaquinha agora a gente vai colar ela aqui no centro do bolo onde a gente colocou fez o furinho do coração então eu vou passar gel de brilho aqui tá? e aqui eu vou posicionar ela certinho e se vocês perceberam eu deixei sim o espaço certinho do coração justamente pra quando a gente apertar o babadinho sair pra fora ó e aqui eu vou pressionar essa parte do meio e o babado automaticamente ele vai pra fora ó e ó como fica lindo, gente e a hashtag que eu prometi pra falar pra vocês no meio do vídeo a hashtag é Mães Blue Star Dário tudo junto e com acento, tá? Mães Blue Star Dário então vocês vão tirar uma foto ou da aula ou do bolo ou de alguma coisa que você já fez com algum produto da Blue Star ou de você na frente da aula e vai postar nas suas redes sociais no Instagram lá com a hashtag embaixo na descrição e aí sim você vai estar participando do sorteio e o nosso bolo tá finalizado eu espero que vocês tenham gostado porque fica super lindo pro dia das mães pra qualquer dia pra falar a verdade, gente dá pra inovar com essa decoração e fazer maravilhas com isso e se você quiser ter mais chances de ganhar então aproveita pra assistir os outros vídeos dos outros profissionais e cada um vai ter uma hashtag então você pode utilizar as sete hashtags fazer sete publicações cada hashtag na sua publicação e aí você tem sete chances de ganhar não perca tempo, gente aproveita porque o sorteio tá demais tá incrível os produtos são maravilhosos vocês vão amar e eu quero também desejar desde já um feliz dia das mães pra minha mãe maravilhosa meu amor o amor da minha vida que tá aí assistindo também um beijo grande pra senhora e todos os agradecimentos pra Blue Star espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima